Changema é com certeza um dos tokusatsu mais amados e mais populares do Brasil. E hoje eu vou estar te trazendo algumas curiosidades, ou melhor, algumas coisas que você não sabia sobre a série. Fala galera do canal Tokuvlog, beleza pessoal, eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é hoje, o tema é Dengue Kisentai Changema. Então claro, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então sem mais enrolações, bora começar! E bom, Changema é a nona série da franquia Super Sentai e ela estreou lá no Japão em 2 de fevereiro de 1985 e totalizou 55 episódios. Além de ter tido dois filmes lançados por lá, filmes esses que tem a duração de um episódio comum. Fora que com esses 55 episódios, a série se tornou a segunda mais longa da franquia Super Sentai. E ainda por cima, conta com o tema de animais mitológicos lá do continente europeu. E bom, para quem não se lembra, a série nos apresenta o Império Gosma, que após conquistar diversos planetas, está de olho no planeta Terra. E para defender a Terra que está em crise, os militares iniciam um ramo especial conhecido como Força de Defesa da Terra, formado por membros de elite de todas as áreas das Forças Armadas. Sob a supervisão do comandante Ibuki, os numerosos soldados reunidos da Força de Defesa da Terra começam um treinamento duro. Porém, após um único dia de treinamento bastante puxado e pesado, a Força de Defesa da Terra está farta dos modos cruéis de Ibuki e abandona a sessão de treinamento. Logo depois, eles se deparam com o ataque de numerosas tropas do Império Gosma. Cinco oficiais sobrevivem e se reúnem, e mesmo espancados e exaustos, eles se recusam a renunciar a essa ameaça. Nesse momento, a Terra treme e capacita os cinco com a força da Terra, permitindo eles possuírem o poder de bestas mitológicos. Com o poder místico da Terra e a força da tecnologia militar, os Changemen iniciam a sua guerra contra o Império Gosma. E aí, conseguiu lembrar? Mas bom, agora vamos para as curiosidades. E bom, uma coisa que muita gente não sabe é que o título provisório para a série era o Tio Sentai Cosmoman, ou seja, Esquadrão Espacial Cosmoman. E que o slogan da série seria usado para Kill Ranger, mas que também a série teria o tema de exploração espacial. Mas, embora tenha sido alterado para o tema militar, a gente ainda vê que tem vários traços do tema original presentes na série de TV, como, por exemplo, no design do Change Robô e da base Shuttle, fora o fato de que os vilões são alienígenas vindos do espaço. Fora que o nome de Kill Sentai, que significa Esquadrão Terrestre, também chegou a ser considerado como o nome da equipe, porém, ele acabou sendo descartado e, mais tarde, foi utilizado como slogan de Five Man. Fora que a gente teve o ator Shiro Izumi, que interpretou o Ozora, alguns anos após o fim da série de Changeman, interpretando Dragon Ranger na série de Urendia de 1992, a mesma série que foi adaptada para Mighty Morphin Power Rangers. E uma coisa que pouca gente sabe é que a Changeman acabou sendo estendida, porque as gravações iniciais da temporada seguinte, que foi Flashman, estavam atrasadas e isso fez com que a série que estreou em 2 de fevereiro de 1985 acabasse somente em 22 de fevereiro de 1986. Ou seja, a série acabou ficando um pouco mais de um ano no ar. Fora que a série é o único Sentai que foi dublado em francês lá nos anos 80. E bom, como a gente sabe, Power Rangers Super Megaforce adaptou Gokaijer, que comemora os 35 anos da franquia Super Sentai. E em um dos episódios finais da série, a gente tem a aparição do Change Griffin, o que deixou muita gente chocada na época, já que Power Rangers nunca chegou a adaptar Changeman. Mas, pouco tempo depois, foi explicado que a equipe de Changeman no universo de Power Rangers é chamada de Power Rangers Blitz, e que a gente nunca chegou a ver eles muito dentro do universo de Power Rangers, porque eles são uma equipe que meio que atua fora do planeta Terra. Ou seja, por isso a gente nunca vê eles tendo aparições ou algo do tipo dentro do universo de Power Rangers. E ainda tem a questão de que Changeman é a primeira série a ter uma Ranger branca e uma Ranger rosa dentro da equipe tradicional da franquia. Já que o comum é, geralmente, a gente ter um Ranger amarelo ou amarela e uma Ranger rosa. E também Changeman marca a estreia da Kana Fujieda, que interpretou a Shima como uma atriz. E também marca a estreia do Kazuki Takahashi, que interpretou o Hayati. Marca a estreia desses dois como atores. E como a gente sabe, o antecessor de Changeman foi Bayaman. E uma coisa que é legal de destacar é que a série superou as expectativas da Toei, tanto em questão de popularidade como de vendas, e fez um baita sucesso. E a ideia deles era que a série que sucedesse, Bayaman, tivesse a mesma tendência e continuasse com a mesma pegada da série. Porém, os envolvidos com a obra acreditavam que eles estavam visando um público muito maduro com essa série, principalmente pelo fato de ter alguns aspectos experimentais, como não ter nenhum monstro da semana ou aquela questão dos monstros ficarem crescendo todo momento. E na experiência de meio que resgatar esse público mais jovem, eles tiveram a ideia de utilizar alguns métodos mais típicos da Friki Aspa Sentai, que acabaram retornando nessa temporada. Como a questão de ter um grupo de vilões mais tradicional, que foi o caso do Império Gosma. E também a questão de criar uma equipe Sentai, um esquadrão que foi totalmente baseado no grupo de autodefesa lá do Japão. Mas, ao mesmo tempo que eles queriam resgatar esse público mais jovem, eles também queriam manter o interesse desse público mais velho. E pra isso, eles decidiram expandir e explorar mais a questão dos vilões, pra que eles não fossem apenas mais um Império do Mal que queria conquistar a Terra. Criando assim uma abordagem mais dramática, onde o Império Gosma seriam os invasores que vieram para invadir a Terra, por meio que motivos ou circunstâncias inevitáveis. O que os permitiu uma melhor mistura de aspectos, e que assim, manteve tanto o interesse do público jovem, quanto do público mais velho. Fora que alguns elementos sobrenaturais acabaram sendo adicionados na série, a partir do momento que eles associaram os poderes dos Sentai a criaturas fantásticas. No caso, as criaturas mitológicas. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você sabia, o que você não sabia sobre o Xandeman. E o que mais te surpreendeu. Mas bom, se você que está assistindo esse vídeo gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e não se esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri